E aí Perder seu líder Funcionou para impedir mais uma vez Que tal fazer isso de novo? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não entendeu? Tinha que controlar o Terrigem e substituir quem tem poderes. E em vez disso, criei algo... inumano. Não! Não é assim que se conserta as coisas. Nós merecemos uma chance. Sei que penso que pode usar esse poder para o bem. Mas você não é uma heroína. Você é só um erro. O último que precisa se convencer é você mesmo. Aumida! Eu sou o herói aqui, Kavala! O Zinomalrus! Estou idóiis violentos! O que está acontecendo? Ah, não. Não, não. De novo, não. Não, não.